O nosso telespectador faz a identificação de qualquer situação que atrapalha ele no dia a dia. Claro que se torna notícia aqui na tela do Balanço Geral pra todos verem. A Chara Lencar está de volta, vai trazer informações sobre dificuldades de pedestres na rua. Não, a calçada. Chara, que história que tem buraco aí, o pessoal tá com dificuldade, pode tropeçar, se machucar inclusive. Você já conferiu, é verdade? Olha, Caleb, a condição da calçada aqui não tá nada fácil. Inclusive, pode até trazer prejuízos, acidentes pras pessoas mesmo. Eu vou mostrar, vou localizar primeiro onde nós estamos. Estamos, como você disse, numa calçada na Avenida Contorno Sul. Logo aqui atrás nós temos o terminal ressacada de ônibus. Logo ali na frente a entrada para o Cidade Nova e o Almir vai me acompanhar nas imagens por aqui. Olha, antes disso, ou agora mesmo, você deve estar vendo em casa um vídeo que a produção do Balanço Geral recebeu e que nos deixou bem preocupados. Olha só, a gente tá vendo que um relevo vem na calçada direitinho para as pessoas com deficiência visual e ele segue atravessando. Quando chega nesse ponto, em frente a uma construção de um galpão, né? Aí a gente começa a ver o problema. Caleb, o Almir vai dar a volta aqui e vou mostrar, olha só. Vem com a calçada, a pessoa vem caminhando aqui, chegou nesse ponto, a calçada simplesmente desaparece. Porque começa a vir só quebradeira. A calçada está totalmente quebrada. A pessoa, claro, pode, a pessoa que enxerga vai fazer isso aqui, ó. Ela vai sair daqui e vai vir pra cá. Junto com as bicicletas, bem na ciclovia. Mas quem não enxerga, Caleb, vai seguir direto. Olha que perigo, olha só que perigo. Essa calçada tá aí deixando a população que precisa caminhar por aqui, claro, se locomover, tá deixando a desejar. Tá vindo ali algumas pessoas, como eu disse, pessoas que enxergam vão desviar para a ciclovia. A gente, claro, conversou com o secretário de urbanismo, ainda há pouco, e ele, claro, falou que essa situação vai ser encaminhada para a prefeitura, num setor ali de fiscalização, e que a empresa vai receber uma notificação pra fazer a adequação da calçada conforme a legislação municipal. Esse prazo pode variar, dependendo aí da urgência, pode ser até de 60 dias. Depois de notificado, vai então, se não, né, se não deixar adequado, como é pra ser, de conforme a legislação do município, a pessoa pode então levar uma multa. Esse valor da multa, eu questionei o secretário, ele disse que é por metro cúbico da calçada não executada. Veja bem, né, a multa pode até ser paga, tudo pode ser executado e feito dentro dos conformes, mas o que a gente não pode deixar passar é que isso aqui tá correndo um risco muito alto de uma pessoa se machucar realmente. Então, a gente vai trazer pra você agora o número, se você se deparar com uma situação como essa, assim como esse telespectador do Balanço Geral, receber aí, mandou esse vídeo pra nossa produção, você vai ligar no 47988190955, que por meio dessa rede social, você vai mandar a sua denúncia para que seja averiguada. No caso aí, fazendo então o papel também da comunidade, né, de trazer aos órgãos públicos que fiscalizam esse tipo de situação que a gente não pode admitir aqui em Itajaí. Volto contigo no Estúdio, Caleb. Pois é, com essas imagens aí, eu faço um questionamento. Quer dizer que se tiver hoje a notificação da empresa, ela tem 60 dias ainda para fazer a readequação da calçada por causa de uma obra. Isso é uma falta de respeito com o cidadão. 60 dias, chegando lá no 58º dia, eles podem mobilizar então seus trabalhadores para deixar a calçada pronta e durante todo esse período, eu e você vamos ter que ficar esperando. É muito tempo. Por que não mudarmos então a legislação municipal? Na sua, talvez, né, na sua questão orgânica para reduzir esse prazo. É possível? Claro que é possível. Basta querer e tramitar uma situação, né, de otimização para evitar o que acontece aqui. Se você observa aí no seu bairro, na sua rua, na sua localidade, cidade, situações como essa, manda para a gente para o Balanço Geral. Eu espero, eu tenho certeza que a empresa, na sua responsabilidade, depois que apareceu aqui no Balanço Geral, vai resolver isso em poucos dias. Porque, e se fosse uma pessoa idosa, da sua família, que tem dificuldade de transitar pela localidade, porque nem o cachorro passa, né, na calçada com tanto falta de nível ali, desnivelamento. Nem o animal passa dessa maneira. Se fosse uma pessoa com dificuldade de mobilidade, se fosse o parente, qual seria a reivindicação? Será que se fosse o proprietário da empresa com dificuldade de mobilidade não iria fazer a mesma reclamação? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a nossa percepção da vida, das coisas, das situações, ela se torna totalmente diferente. Continuamos acompanhando. Um boi apareceu morto na praia de Balneário Camboriú. O quê? Um boi? Na faixa de areia? É, parece mentira, mas é verdade. Os detalhes com Arthur Bezerra. Olá, Arthur. Oi, Caleb. Boa tarde para você, para você que acompanha o Balanço Geral. Isso mesmo. Esse caso aconteceu ontem, aqui onde nós estamos, na Praia do Estaleiro. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Balneário Camboriú, a notificação sobre a presença desse animal aqui na areia da praia foi ontem pela manhã e o animal foi retirado pela Secretaria de Obras ontem mesmo. A assessoria informou ainda que o animal estava identificado com um brinco e na localização desse brinco estava a cidade de Botuverá. O boi foi encaminhado para um aterro sanitário. Esse animal, de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Botuverá, realmente é da cidade. De acordo com a SIDASC, o departamento regional não foi acionado por nenhum órgão municipal ou produtor que crie gado, que tenha gado, para falar sobre esse assunto. Não se sabe exatamente de onde o animal veio, apesar de ele ter esse brinco com a identificação da cidade de Botuverá, que fica a 51 quilômetros aqui de Balneário Camboriú. Uma cena bastante incomum, né, Caleb? A gente costuma ver aí animais que são vítimas de encalhe na praia, baleia, golfinho, enfim. Mas realmente um boi, um gado, é uma cena um pouco incomum. Eu volto com você aí no estúdio. É isso aí, minha gente. Que situação é essa? Depois dessa enxurrada, a gente sabe que Itajaí-Mirim tem início lá na cidade de Botuverá. Pode sim ter sido levado pela forte correnteza e chega no Itajaia Sul, na Foz aqui em Itajaí. E aí o mar, com a sua força, acaba levando para longe. Impressionante isso. Obrigado às informações da nossa equipe da sucursal de Balneário Camboriú na cobertura dos principais fatos que a notícia aqui na região.